Os três motivos que fazem um filhote de borde-coli morder. Hoje o vídeo nós vamos falar exclusivamente sobre isso. Então você que está sofrendo com as mordidas que não tem fim do seu filhote que você acabou de receber e você que não recebeu, você pode estar sonhando que vai ser mordido também. Então eu aconselho que você fique nesse vídeo até o final. Pra você que ainda não segue o canal, dá essa moral, segue o canal, ok? Pra você que não nos conhece, eu me chamo Atila e essa aqui é a Gap. Aqui nós temos ao todo quatro, três bordas e uma pastora de chetla, inclusive a pastora de chetla, ela se acha que é um borde-coli. Mas enfim, gente, vamos lá. Olha só, uma das causas que fazem os filhotinhos brincarem tanto de morder os seus donos, suas donas, seus tutores, é o seguinte, eles usarem o próprio corpo pra estimular comportamentos de perseguição do borde, né? Brincar com as extremidades do corpo, seja mão ou pé. Você chega e começa... Então você mexe muito a mão e aí uma coisa que você deve ter pesquisado antes de pegar um borde, né? E aí você de repente deve ter se deparado com essa informação, é que eles são de pastores, são cães pastores. O que significa que cães pastores eles reagem, inclusive o borde-coli, a estímulos em movimento. Então seria muito importante você fazer o seguinte, olha só, é o seguinte, cara, a minha mão e o meu pé, eles não servem aqui pra gente brincar, ok? Não servem. Então uma das coisas que eu te peço, tá? Encarecidamente é que você pare de fazer isso. Tati, então o que eu faço? Olha só, você vai fazer um brinquedo. Entende? Inclusive você não precisa ir no pet shop e comprar um brinquedo ainda. Você pode fazer um brinquedo muito irado dentro da sua casa, né? Você pega, sei lá, uma franela, você pode dar uns nós numa franela, uns nós. Mas por que uns nós? Porque à medida que você vai dando um nó em cima um do outro, você vai ver que vai criar aquele... Uma espécie de uma bola, né? Um nódulo que vai se assemelhar, vai ser o mais próximo de uma bola. Então isso vai ser muito importante. Depois que você faz esse brinquedo super irado, você pode fazer também de fralda, aquelas fraldas de tecido. E aí você pega um cordãozinho, você amarra naquela fralda, naquela... Foi o que eu acabei de falar agora, meu Deus? Você amarra o cordão na franela e na fralda. E aí você faz o seguinte, olha só que interessante. Você começa a balançar aquilo, você estimula o cachorro a ir pegar aquele brinquedo, perseguir aquele brinquedo. E aí você começa a praticar isso quando você sai do quarto, quando você está vindo de encontro à sala, quando você vai para o quarto. Então isso é muito importante, porque você direciona aquilo que o cachorro já iria fazer, que é perseguir teu pé e, consequentemente, morder tua calça ou teu vestido. Você já pega e você já se antecipa, você já entrega para o filhotinho, você já abre outra oportunidade. E detalhe, quando ele pega esse brinquedo, ele puxa, você puxa e aí ele ganha e vai ser muito legal para ele. Um outro motivo, um outro motivo bem importante eu trazer aqui para vocês é acúmulo de energia, ok? O cachorro filhotinho está com tanta energia, a rotina dele está pobre em relação à atividade, ele não tem treino de aqui, ele não tem treinos que relaxem, oportunidades que relaxem ele. Então ele começa a acumular energia, acumular energia, acumular energia e ele pega e se depara, caraca, velho, eu estou entediado para caramba. Nossa, eu vou ter que fazer aqui alguma coisa. Aí ele começa a usar a boca, né? Aí ele direciona essas mordidas, olha só que interessante. Ele direciona para mobília, em geral, para objetos diversificados dentro da tua casa. Então de repente você pode pegar o teu filhote com a meia, com o sapato, você pode pegar o teu filhote com a sandália. Aquela, sei lá, aquela bolsa caríssima que você comprou, né? Mas que para ele aquilo ali é apenas um brinquedo. Então assim, quando ele está com muito acúmulo de energia, o que ele vai fazer? Ele vai procurar bem-estar usando a boca constantemente. Então esse acúmulo de energia, ele é um causador, um dos causadores que fazem o teu cachorro usar tanto a boca, tanto em objetos, em geral, dentro da tua casa, quanto em você. Principalmente quando você começa a se movimentar. E obviamente você vai ter que se movimentar, ok? Senão é uma estátua. E ele com acúmulo de energia e você se movimentando, nossa, é a combinação perfeita no mundo de um border. Então é muito importante você levar em consideração. Se o seu border está com um acúmulo de energia, você criar algumas situações para estar gastando energia dele dentro do apartamento ou dentro da casa, já que ele não pode sair, já que ele não pode ir para a rua. E aí as minhas sugestões aqui, treinos de aqui, você pode ficar em uma ponta, a sua esposa em outra, e aí vocês usam algum petisco cozido, de preferência frango, né? Cozido, só na água. E aí você chama aqui e aqui, ele vem daqui, corre, ganha aqui. Aí a sua esposa chama daqui, totó, vem para cá, e ele fica. Para lá e para cá, você separa uns dois pedacinhos de petiscos. E aí você vai dando pedaços pequenos. Ah, por que é tão importante ser o cozido? Porque ele não se engasga, ok? Porque se você der algo seco, existe chances dele se engasgar. E aí essa é uma forma também de você estar gastando uma parte da energia. A outra história de você fazer ele perseguir o brinquedo, que eu acabei de sugerir, é outra oportunidade também. Agora uma outra situação que faz o cachorro, né, usar muito a boca, mordendo, é para chamar atenção. E essa nossa, na mente dele, na forma dele ver as coisas, é infalível. E de fato é, porque digamos que você está aqui de boa lendo um livro, assistindo, ele vai lá, chega na ponta do teu pé, no calcanhar de Aquiles e toma ali uma mordida. Você vai reagir. Aí as suas reações serão, opa, para, é tirar o pé, é movimentar-se. E aí ele pega aí, funcionou, se movimentou. Eu vou continuar mordendo para se movimentar, entende? Então acaba que ele ganha a atenção. Só que você há de concordar comigo no seguinte, um cão, assim eu espero, né, espero que você concorde. Mas tudo bem se não concordar. Mas um cão que ele tem suas necessidades supridas, é muito provável que ele não vá fazer isso. Como forma de, eu preciso dar atenção, eu preciso dar atenção. Existem outras formas do cachorro chamar a atenção. Ele pode chegar, sentar. Mas um cachorro que tem suas necessidades supridas, esse tipo de comportamento diminui muito. Um cachorro que não tem suas necessidades supridas, esse comportamento, sem dúvida, vai ser diversas vezes praticado. Então assim, é muito importante a gente estar suprindo as necessidades. E nesse cenário que você sabe que ele vai te morder para chamar a sua atenção, se o seu filhote já faz isso, você pode se antecipar. Eu sei que esse malandro está vindo aqui e ele vai morder para chamar a atenção. Então antes que ele faça isso, eu já entrego alguma atividade para ele. Então, atividade com o quê? Com um brinquedo? Não, porque o brinquedo vai agitá-lo mais. Obviamente que o brinquedo em muitos cenários é importante. Você não vai usar isso para tudo. Mas é importante também você dar alguma atividade onde ele consiga mastigar de forma prolongada, lamber de forma prolongada. E hoje no mercado você encontra várias opções com essa proposta. Então, para finalizar, o seu border collie, quando ele usa a boca para te morder, ele não está errando, tá bom? Ele só está buscando suprir uma necessidade que é muito provável que não esteja sendo suprida, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se tiver, eu quero pedir a gentileza para você curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Até o próximo vídeo.